São 6 horas e 55 minutos. Você vai ver nesta edição, homicídio registrado em Governador Valadares. Uma motocicleta com dois suspeitos, a dinâmica de sempre, atiraram em um homem no bairro Conquista. A polícia continua em rastreamento para prender o suspeito de ter atirado em um taxista, isso também aqui na região leste. Há chuvas na região. O meteorologista alertou e ela veio. Moradores de diversas cidades registraram alagamentos em São José da Safira, no Vale do Rio Doce, o drama da população com relação a pontes que foram arrancadas pelas forças das águas. Um acidente foi flagrado pela câmera de segurança instalada em um comércio na cidade de Itambacuri. Uma moto bateu em um carro e o impacto foi tamanho que o carro capotou. Os detalhes nesta edição, agora, do MD Record, pela TV aberta e também pelo Facebook, facebook.com.br.